E ae galera, beleza? Aqui é o Renato, estamos de volta em mais um Gameplay e vocês já estão vendo aí na tela, é lógico, tinha que ter aqui no canal, eu falei, é isso aí galera, Battlefield para os mais íntimos, BF mano, olha só, não poderia deixar de trazer aqui Battlefield Hardline, galera. Beleza, estamos aqui na tela inicial, então bora lá para os episódios, eu vou jogar o Prologue de novo, porque eu já tinha jogado uma vez só para mim ver como é que era, então bora lá, então a gente, a gente somos, véi! Gaze upon this fine country of ours while you can, gentlemen. It's gonna be your last decent view for a long while. Nicholas Mendoza. É, só lá fora, né, aqui no Brasil não. Então, aproveite a viagem, detetive. Muito obrigado, está sendo bem aconchegante a viagem. Beleza, Miami, Florida, três anos antes. And then. Não precisa levar muito tempo. O que você diz que nos decimos com esses homens e ir para aiminar um pouco? Uh, sim, ok. Eu conheço um lugar de cuban em torno. Cuban? Jesus Cristo, Nick, você está em Vice agora. Eu não sei se você for melhor do que beans e rice. Sério? Beans e rice. Por que você me manda para você? Aqui uma ideia. Eu escolhi o lugar. Eu prometo, você nunca vai voltar a comer plantains de novo. Você já teve comida cubana? Eu acho que você deve tomar o caminho esta vez, certo? Há com a autoridade, veja suas ruas, encontre o nosso cara. Vamos levar ele antes de pensar em ir para o seu arma. Sim, eu fiz isso antes. E não com mim, você não tem. Ok, vamos lá. Use seu garoto, garoto. E... Começou, galera. Vamos lá. Polícia! Estamos indo! Ah, foda-se! Polícia! Pegue suas mãos onde eu posso ver! Quero ver suas mãos! Quero ver suas mãos! Ele está ligado na porta correta. Sai quietinho, mano. Oh, foda-se, mano. Vamos lá, mano. Como é que a luz do meu rosto, gente? Vamos sair daqui. Ah, e aí? Parece suspeito. Deixa eu te frente. Você é suspeito, mano. Fica quietinho aí. Pelo menos. Pelo menos e fácil. Você está fazendo uma grande coisa! Nós somos todos amigos agora. Rooki, vamos lá. A próxima vez que nós bookamos vocês, a próxima vez que vamos sair. É... Traz ele dublado. Então se vocês quiserem, os próximos vídeos aí, eu posso estar fazendo dublado. Então, eu vou esperar o comentário de vocês antes de continuar isso. Fechou, galera? Tá? Então, bora prender mais um retardado aqui. F***ing bulls***. Você sabe, é uma f***ing brilhante. Eu vou sair por dia, copa. Você f***ing sabe. Sim? O piloto coxa os outros. F***e ele! F***e ele! F***e ele! F***e ele! F***e ele! F***e ele! Jesus Cristo! Isso foi de cabeça rápido. F***e ele! Ei, eu sou o que faz o ator. Você deve assistir o quarto. Sim. Apenas, cheque os corpos. Vamos descobrir o que eles erram. F***e, amam coca. Sou uma niggas louca. Coca? Opa! Carteira, velho. Vou pegar a carteira. Olha a carteira, mano. Bingo. Sim? O que temos? Wallet, ID. Qualquer um que você conhece? Não. Não. Nem eu. Desculpa que não há ninguém mais para me interagir. Ei, eu estava cansado dos hambúrgueres, então eu tenho um cubano. Qualquer um hungry? Ei, despe aí! F***e ele! F***e ele! Deixa comigo, deixa comigo. Vem cá, vagabundo! Vem cá, vagabundo! Vem cá, vagabundo! Vem cá, vagabundo! Ah, não acredito. Você não vai para lá, velho. Desculpa, agora. Vem cá, vai lá! Mantenha distância, mas nãozinhe Jesus. Ptera aí, vem cá. Sai da frente. Divina a Cirene, mano. Divina a Cirene, por parra. É um puro, demoragar. Vai nesse trossalho, eu tenho uma mudança na frente Ai você, nossa senhora Parou Da ordem de prisão, você ainda sai na frente Sai ai, caramba Nossa senhora, agora é raio nessa merda Eita, um sá prender Ai, passamos Vai 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 Vai! 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 Só aqui, só no drift! Vai! Vai! Nós temos que pegar esse cara! Espera! Espera aí! Peguei! Peguei você! Aí, mano! Ele vai fazer uma coisa! Passe! 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 Se ele sobreviveu a isso, velho! Não é possível! Quietinho! Quietinho! Tem que cair! Passe! Passe! Você tem o direito de ficar calado! Tudo que você disser pode ser usado contra você! Você tem o direito de ficar calado! Oh! Você já ouviu isso antes, hein? O estado tem o direito de ligar um advogado! Olha! Eu tenho que dizer, galera! A trilha sonora é boa! Eu já estou gostando da trilha sonora! Abona! Cominers! Os áuders! Como nós liggermos em sua voltage? Ele vai falar com você ainda em sua direção! Eu só quero dizer, velho, ela vira! Eu vou ver você charged! Eu vou omdat Bom galera, é isso Não esqueça de avaliar o vídeo Se possível comentar, compartilhar Ah, não é inscrito? Então escreva-se Para não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Tchau galera e até o próximo vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON